Seja bem-vindo mais um vídeo aqui no canal ali na praca jangada acesso a 300 metros hoje nós vamos mostrar pra vocês distrito de jangada distrito de cafezal do sul atrás aqui a 14 quilômetros ao trevo da 323 a frente aqui alto piquiri vamos pegar aqui as direita pra quem conhece já passou aqui vai lembrar que da entradinha e acompanha e vão até na jangada ela mostrando pra vocês vocês passaram aqui no trevo via praca de jangada e nunca conhecia hoje nós vamos estar mostrando pra vocês antigamente era chão aqui pessoal ó agora fizeram aqui essas faltinha aqui ó asfalto rural aqui ó e você que tá chegando agora está gostando aí do meu trabalho não esquece de deixar o teu joinha deixar o seu comentário aonde está chegando os meus vídeos aí e seja bem-vindo ao meu canal e você que está chegando e que não se inscreveu no meu canal posso estar se inscrevendo dando mais força no canal pra nós conhecer o estado do paraná de repente você tá perguntando aí cadê o distrito aqui é a checada pessoal é entrada aqui que vai até lá o distrito ele é pequeno e nós vamos mostrando pra vocês até chegar lá por isso eu falo pra vocês não desliga o vídeo pra vocês conhecer mais uma localidade mais um distrito do estado do paraná o o o o o o Ficou bom aqui Foi isso que eles fizeram esse asfalto aqui Você que passou aqui quando era estrada de chão Pode estar aí deixando aí no comentário Pode estar comentando aí E era difícil na época que era chão aqui pessoal Lembrando que Alto Piquiri também já tem aqui no canal Inclusive tem dois vídeos Tem o parte 2 também Para você estar acessando aí E vendo os vídeos aí no canal Entra na seção de vídeo aí no canal de Paula Taxi O Moarama Aí você pode procurar por nome E a cidade que você quer Quem sabe a cidade que você está morando Já tem aqui no canal Vamos estar fazendo todo o estado do Paraná 399 municípios Mais algum distrito, rodovia, estrada Por onde temos passado Uma reserva aqui pessoal A esquerda aí Uma matinha aqui E você fazendo um tour com de Paula Hoje aí na rodovia E vamos conhecer o distrito de Jangada Obrigado a todos vocês aí Que tem aí deixado o joinha Bastante pessoal aí tem deixado o seu joinha Nos meus vídeos Tem comentado Um abraço a todos vocês Vamos junto Quanto mais joinha Mais comentário Mais força no canal aí Vocês dá pra nós aí E vamos aí conhecendo o estado do Paraná Você de perto Você de longe Aonde está aí vendo meus vídeos Não esquece de comentar aí pessoal Pra nós saber aonde que está chegando Os nossos vídeos aí É importante você escrever Também ativar o sininho Pro YouTube mandar pra vocês Quem sabe vocês só escrevem Muitas reclamações aí Que não estão vendo mais meus vídeos Mas toda semana nós colocamos Dois vídeos novos aí no canal Na quarta e também no domingo Então é importante você aí Ativar o sininho aí Pra você receber A notificação Quando eu postar meus vídeos no YouTube Lugar tranquilo pessoal Sossegado Não desligue o vídeo Já estamos quase chegando ali no distrito E você vai conhecer mais uma localidade Comigo aí As direitas aí tem um barracão aí De granja E pra você aí do grande centro Das grandes cidades Que paisagem bonita Pra vocês aí Estarem vendo Curtindo Relembrando o tempo de infância De vocês Que na outra época Morou no sítio Morou na fazenda Na chacra E o de Paulo Gostando aí Pra vocês Do dia a dia aí Pessoal O céu hoje tá bonito Azulzinho Segue também no Instagram Arroba de Paula De Paula O muarama Aí pessoal Já estamos chegando aqui No distrito de Jangada Um abraço A todos os moradores De Jangada Distrito de Cafezal do Sul Tem a igreja Tem a igreja Sembreia de Deus Aqui à minha esquerda Eu vou mostrar aqui Pra vocês E aí pessoal Aqui à frente Da igreja Sembreia de Deus De Jangada Que igreja Bonita Bem arrumadinha Seguimos aí pessoal Mostrando aí pra vocês Vocês vendo Conhecendo Aqui na frente Aqui é uma praça Hoje tá tudo Asfaltado Aqui a praça Pessoal Você que tem parente Conhecido Que mora aqui Que morou Compartilhe o vídeo Pra mais pessoas Também poderem ver O distrito de Jangada Pessoal Uma praça Bem grande Enorme Essa praça Aqui Esse balão Aqui Nós voltamos Ali fazendo O balão Da praça Ali Vamos mostrar Aqui pra vocês Mais aqui Pra baixo Aqui também O balão Vamos lá Aqui Vamos lá Vamos lá Continuamos aí pessoal, mostrando jangada aí pra vocês, aqui tem bastante ruas ainda que é de chão, essa rua aqui passa atrás da igreja católica, vou estar mostrando ali pra vocês. A direita aqui já é a igreja pessoal, vou mostrar aqui pra vocês aqui ó. Ali pessoal é o salão paroquial e aqui é a igreja ó. Vou mostrar a frente dela ali pra vocês. Estamos aqui mostrando a igreja católica pessoal, a frente aqui ó, do distrito de jangada. Aqui é a pracinha ó, a frente lá dá pra vocês ver o parque infantil. Continuamos aqui atrás da igreja ó, a rua aqui que passa aqui atrás da igreja. Ali na frente tem a escola, vou mostrar ali pra vocês. Vou pegar aqui a esquerda e mostrar a escola ó. E aí pessoal, estamos passando aí do lado da escola aqui ó. Tá bonito a cibipiruna ó, tá de flor. A época da florada das árvores aí no cibipiruna. E aí 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 que o celular está aqui ó o lugar sossegado pessoal lugar tranquilo e aí o ó o ó ó A direita aqui é a praça que eu passei filmando, mostronei para vocês. A direita aqui é a praça. E aí, pessoal, esse aqui é o posto de saúde, ó. A frente dele aqui pra vocês, gente. Creche Municipal, Claudinei Barbosa da Silva. A direita aqui é o posto de saúde. A direita aqui é o posto de saúde. Aqui é a antiga Igreja Assembleia de Deus, ó. Aqui é o campo. Acabei de passar aqui às direitas aqui o campo. E aí, pessoal. Aqui pra lá já termina o asfalto, ó. E aí, pessoal. Mais um vídeo aí nós apresentamos no canal. Dessa vez foi o distrito de Jangada, distrito de Cafézal do Sul. Um abraço a todos vocês que vêm até o final e assistindo o vídeo. Até os próximos vídeos.